Hoje a nossa equipe da SIC TV Vemos aqui até a casa do Sr. Juscelino A casa aqui no Jardim Europa Que com frequência ela larga Uma casa que inclusive a gente fez a cobrança aqui Que aonde essa casa do Sr. Juscelino foi instalada Dá uma olhada nisso aqui Toda a água do Jardim Ela desce E ela vai direto na casa Do Sr. Juscelino Aqui tem um bueiro Ali tem outro bueiro Só que essa encanação Ela desce pra lá E outro bueiro aqui Com um cano de 60 cm Segundo o Sr. Juscelino E não dá vazão Aqui é uma demonstração Aonde a água vai Esta é a situação que fica a casa do Sr. Juscelino No momento da chuva E não é a primeira vez A casa dele Como vocês estão acompanhando aí nas imagens Está parcialmente comprometida Embaixo na sua casa está trincada As paredes estão trincadas Porque não aguenta mais tanta água A gente veio aqui na casa do Sr. Juscelino Para conversar com ele Ele que é esse morador E detalhe Ele vai falar pra vocês Quanto ele paga Nessa casa Sr. Juscelino Mais uma vez Um transtorno aqui pro senhor Esse é mais um dos úteis transtornos E se não tomar atitude Vai ter mais e mais Entendeu Que essa região aqui Que nem se falou As águas deságuam tudo aqui embaixo Pra mim A estrutura ali Não aguenta Porque o cano é de 60 cm Ela cai lá embaixo Em torno de um metro E volta pra trás Entendeu Vai baixando Voltando pra trás Aí não tem suporte pra sair A água vai escorrer no meu quintal Entendeu Aí E eu venho lutando com justiça Pelejando com prefeitura Caixa econômica Entendeu Eles querem saber Meu nome tá bloqueado Por causa dessas prestações aí Entendeu Tô com os documentos da casa aqui Aí Eu quero uma resposta A responsabilidade de alguém Porque se fazer o esgoto aí Não compensa Que eu vou ficar com a casa 240 Quanto por mês Entendeu Que não cabe no meu orçamento Peraí Sr. Juscelino Se eu moro numa casa Uma casa que alaga E quanto o senhor paga mensalmente Nessa casa? Eu pagava 240 Aí quando eu entrei na justiça Eles bloquearam Mas é 240 Na hora que eu for quitar lá Na caixa econômica Eu fui lá Tenho a prestação já Até 340 380 Entendeu E tem De prestação da casa De mensalidade? De mensalidade E isso é uma parcela Com juros e tudo Então eu fiz a conta aí Que tá atrasado Dentro de dois anos e meio Quando eu fiquei doente Debilitado com o Luna Que não consegui aposentar até agora Vou receber o primeiro salário agora E aí vou fazer uma Uma perícia em alta floresta Entendeu Agora, Sr. Juscelino Já foi atrás Da Caixa Econômica Federal Dos responsáveis por essa obra Do engenheiro que assinou Essa obra do senhor aqui No Jardim Europa? Ó, o engenheiro disso aqui Foi a João de Barro Que fez as casinhas Aí veio aquela empresa E reformou Só que as casas Tavam todas danificadas O lugar que estava danificado Eles só pintaram E entregaram pra nós Entendeu Porque você pode entrar ali E filmar As portas Tá tudo podre Entendeu A estrutura da casa Não presta mais E eu tô correndo risco de vida Entre dois filhos E quando eu for quitar Essa casa Que eu pegar o meu Retroativo Entendeu Vai ser abaixo de 17 mil Que eles não estão querendo Abaixar o preço Entendeu Não aceita eles Abrir vala aqui Porque já recebemos aqui Eu já recebi aqui Mais de dez engenheiros Da Caixa Econômica Brasília De Jaru De Porto Velho E o que eles falam? Só vem aqui Filmar e dá proposta Entendeu Quais são as propostas Que eles fazem pro senhor? Vai arrumar Tá com três anos Que vai arrumar Tá com três anos Que eles vão arrumar Vão arrumar E acaso o senhor Continua alagando? A primeira alagação aqui Você pode puxar lá no YouTube Tem data Tem tudo Foi uma alagação Igual essa Ou mais pra pior Aí foi aonde que As visitas Eu tinha o bafão Na internet Aí enquanto tava aqui Na roda de Jaru Ninguém vinha Quando eu põe na internet Aí eu põe todo mundo Entendeu Mas veio mais de dez Engenheiros Pesquisador Essa casa Não podia existir aqui Porque Ela tá em cima De uma mina aqui Ela nasce lá embaixo Entendeu A casa do senhor Tá em cima De uma mina É isso? Mandou a mina Já foi feita Sondagem aqui Entendeu A mina nasce Entre essa casa E essa outra aqui Entendeu Inclusive A gente vem Chegar pra cá Aqui a gente vê Que fica um pouco Úmido também Ó Aqui fica um Aqui ó Você pode vir aqui Eu joguei água ali não Entendeu Você pode vir aqui Amanhã Que ela tá do mesmo jeito Aqui Entendeu Aqui o menino jogou areia Que tá parando mais Eu tá na construção Aí jogou areia Pra acabar a humildade Entendeu Ô Alex Eu queria que você Com a ajuda da Adel Subisse aquela escada Ali pra mim Por favor Pode ir Se tremer Não tem problema Vem pra cá Se o Ah Esqueci o nome do senhor Juscelino Só pra gente mostrar O nível Alex Abaixa a câmera Lá na rua Pra mim Só pra quem tá em casa Nosso telespectador Entender A altura Que está a casa dele Olha o nível Da rua Agora Olha só O nível Que está a casa dele Olha o tanto Que a casa dele Tá abaixo Do nível Da rua É É uma É uma obra Que não faz sentido Algum Não faz sentido Algum Não tem nem 10 centímetros De altura Não tem nem 10 centímetros De altura Aqui Até a base Já arrancou Mostra de novo Aí pra mim Olha a base Embaixo da pedra Arrancou Já E quando chove Entra água aqui tudo Entra água aqui tudo E entra aqui por baixo E sai no fundo lá O banheiro Já escorre também Pra dentro da casa Entendeu Estou vendo que ali dentro Já está todo danificado A casa do senhor Tudo isso por causa Da invasão Da água Aqui na casa do senhor Quando ela cedeu Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Entrando aqui Ela deu um estrado Ela deu um estrado Deu Foi no dia que cedeu Lá Espera aí Eu acendi essa lâmpada Aqui ó Tá solta Tá solta Porque senão Eu já tinha perdido tudo Ele teve que colocar Algumas caibos Ou vigas Pra colocar os móveis De ele em cima Pra água não poder destruir Olha aqui embaixo Alex Olha isso aqui Olha a situação Que tá a casa dele Toda na infiltração Você pode ver Que a infiltração De baixo pra cima Entendeu Por causa da mina Porque aqui era Quatro metros de fundura Não é só a água da rua Então é enxurrada Então tem uma mina Aqui também A situação aqui É mais complicada Queimou a geladeira Queimou A primeira enchente Que deu Queimou a geladeira Eu praguei Mil e quinhentos reais Aqui ó Entendeu Aí fora A máquina A centrífuga Queimou tudinho Já estragou quantos objetos Aqui do senhor Aproximadamente Estragou a geladeira Entendeu E estragou a máquina Estragou isso aqui A água centrífuga Já queimou As panela de pressão Que eu tinha tudinho Aqui Essas aqui são novas Entendeu E aí Prejuíza total Queimou Olha o teto também Essa água que vem da rua O teto graças a Deus Não dá uma doteira Entendeu Mas a parte de baixo Aqui que é pior Agora o senhor falou pra mim Que em volta da casa Ele também Tá tendo Um Um As avariações também Queria que o senhor mostrasse Pra mim aqui Até pra quem tá acompanhando Pra ver a situação Que essa família se encontra São três pessoas nessa casa E do jeito que está indo aqui Do jeito que está indo aqui Essa casa pode cair Olha que situação Isso aqui É por causa da água também Quando estrondou lá Ela apocou aqui Tá vendo aí Aí primeiro O engenheiro da caixa econômica Veio aqui Ele filmou isso daqui De perto Aí não tinha Esse trincado ainda Há quanto tempo Que o engenheiro filmou isso aí Há um ano atrás A primeira Um ano atrás Que o engenheiro veio aqui Um ano atrás Pra filmar Pra ver o que poderia fazer Até agora Nada Aí portanto O vizinho aqui Trabalhou Aí eles tiraram Essa janela aqui Porque tinha uma jibóia Aqui Uma Securida Uns três metros Aqui dentro Só que ela tava muito brava Você não abria a porta Porque tinha um tanto Aciliterra Na reforma O que eles fizeram? Eles tiraram a cobra Me deram a casa Ainda falei pro engenheiro Que passou aqui O polaco lá do Maranhão Falei Essa casa tá com a cerâmica Dida Não entra barro não Ele falou não Isso aí Porque não foi lavada Entendeu? Me entrei agora De jeito aí E ela entra barro? Entra Ela tava Quando eles vieram tirar Aqui tava 40 centímetros de barro Aí eu tenho testemunha Que eles arrancaram Essa janela Pode ver aqui Que tá o lugar Que foi arrancado aí Ó A cobra sair De aqui dentro Entendeu? Arrancaram a janela Pra tirar a cobra Já tá dando infiltração lá Que tá tudo trincado ali Aqui ó Aí ó Olha os trincados aí Aí foi arrancado Lá daqui ó Aí a cobra saiu por aqui Agora chega pra cá Eu queria só pra gente fazer aqui A nossa A nossa reivindicação Porque é o seguinte Esse morador Ele tá sofrendo Pode cair Alex Ele tá sofrendo Olha o nível que tá a casa dele Pode vir pra cá Pode vir pra cá Eu queria que você deixasse Eu vou deixar o espaço pro senhor aqui O microfone pro senhor Eu sei que já vieram outras pessoas aqui Já vieram engenheiro aqui E até agora nada Mas o microfone tá aberto A câmera tá ali Faça sua cobrança O que o senhor tá precisando Com urgência aqui Olha eu tô precisando Com urgência aqui Ou me tire daqui Porque eu tô com o papel Daquela outra casa ali Entendeu Só que eles queriam Quebra de contrato De 1.700 reais 1.700 reais na época Tinha só duas parcelas Apareceu mais quatro Entendeu Eu não tive como provar Porque eu joguei os papéis no mato Aí no caso Ficou seis parcelas pra trás De 1.700 reais Eu tava parado Desempregado Porque eu tô no INSS Entendeu Esperando perícia E aí eu não pude passar pra ela O senhor tem um problema de saúde também Um problema de saúde sério Entendeu O que o senhor tem Eu tenho quatro desgastos de osso Coluna Três bilhões Propagade Dois anos de disque E esse desgaste de o olho Que eu sou operador de caldeira Isso aqui é quente e frio Entendeu Aí eu quero justiça Que o prefeito da cidade Ou quem for puder me ajudar Entendeu Uma reivindicação da casa O que o senhor precisa com urgência Eu preciso com urgência Ou me dar outra casa Ou derruba essa casa E faz outra Porque eu tô correndo risco de vida aqui Entendeu O senhor tá correndo risco de vida Com os seus filhos Você pode ver que a estrutura Tá toda comprometida Tá certo A gente deixa aqui A nossa cobrança Nós vamos levar essa matéria Pra as autoridades competentes Vai estar disponível também na internet Tem uma casa aqui do lado Que propôs a ele A fazer uma troca Mas o senhor tem que pagar Pra ir pra outra casa Quer dizer O senhor tá morando numa casa Que tá pra cair E tem que pagar Pra ir pra outra casa Eu tenho que pagar Uma prestação dessas Daqui naquela lá Que era 1.100 Entendeu Aquela lá 1.110 Entendeu Aí eu tenho que passar Essa prestação pra aquela de lá Eu quero pedir Pra as autoridades competentes E cabíveis A gente tá aqui É pra ajudar um cidadão Um pai de família Um trabalhador Que não pode ficar desse jeito Olha as imagens Da casa dele Quando chove Isso é um absurdo Olha o nível Que tá aqui A casa dele Pra rua Peço a vocês Os responsáveis Eu peço aqui A todos os responsáveis Pra ir atrás Do engenheiro da caixa O engenheiro Que assinou essa obra Porque não pode Um pai de família Que não consegue Nem trabalhar direito Porque tem várias Enfermidades Quatro tipos de remédio Controlado pra dormir Quatro tipos de remédio Pra dormir Quatro tipos de remédio Pra dormir Eu tô entrando Com alto custo Já vencei um contrato Agora eu fui buscar O exame De teste de sangue Agora lá no Meu ouvido Que eu tive que pagar Que tava parado Pagar 15 reais Aí tá Que eu venci esse contrato De novo Eu tô lutando Com passe livre Entendeu Não consigo E tem visita Tem fisioterapia Patrocotelar Visita da saúde Tem tudo Que me fortalece Só que o problema É que tinha apina Antipitilina Losartan Pra pressão Que vocês veem Que eu tô com ansiedade Aqui e falta de ar Porque eu Tenho muita ansiedade Mas assim Foi tudo causado Por isso aqui Tudo isso foi acarretado Desse problema Desse problema Aqui Aí da coluna Apareceu isso aqui Aí vem o peso Da família Vem Vem Despesa Energia Prestação de casa Prestação de água Aí como o cidadão faz Entendeu Eu tô mantendo isso aqui Essa água aqui Com a ajuda dos outros E energia Tô devendo 400 reais de água Entendeu Por quê? Porque não salda nada pra mim ainda Agora vai pintar esse dinheiro Agora eu vou quitar Entendeu Inclusive Alex Só pra gente finalizar Mostra aqui É um senhor Isso aí eu fui caçando boeira Aí como eu já tava no branquearão mesmo Aí fui carpindo Carpindo Aí eu resolvi plantar essas bananas Que é da sociedade aqui mesmo Entendeu O senhor que plantou? Foi eu que plantei Essas mudas de árvore aí Peguei 40 mudas na secretaria E plantei aqui Entendeu? Você pode ver que tem um pé de caju ali Lá tem um pé de arueira Pimenta Entendeu? Aqui de trás tem um pé de pitomba Aquele pequenininho lá E aí cada carreira E aí cada carreira dessa aqui Tem jaca Tem tudo que tem coisa aí Dá pra você ver que é um pai de família Um trabalhador Honesto Que a única coisa que ele quer É aquilo que ele pague Que ele tá pagando Que é uma casa justa Uma casa digna Porque ele paga Não é de graça não Ele paga pela casa dele Então que as autoridades competentes E cabíveis Olhem pra esse senhor É um pai de família Que está sofrendo Ali no quarto Tem dois filhos Então eu peço pra vocês Vamos ajudar esse senhor Eu tenho certeza Que a gente vai conseguir Ajudar o senhor Imagens de Alex Jacques A Deus está aqui do lado Amilter Araújo Trazendo mais essa informação Dessa casa aqui No Jardim Europa Amilter Araújo